Ô, velho, você ainda acha que o time do São Paulo tá no mesmo nível do Palmeiras? Não, é o que eu falei aqui, cara. Vou falar a verdade. Agora, eu reconheço que eu era doente, cara. Eu reconheço. Que eu pensava que a distância do São Paulo é que eu falei pro Kreber. Era de Indaiatuba, São Paulo. Mas de Indaiatuba, Singapura. Tem um oceano pra atravessar, cara. Nunca, rapaz. Ô, jogador caneludo do cacete, aquele jogador de São Paulo, cara. Puta que pariu. Ô, aquele lá do coxingando, tava xingando ele, xingou a torcida. Então, enfim, é o universo. O velho, e o David que você falou que era bom jogador, que perdeu dois gols na cara? Não, nunca falei. Eu mandei ele tomar naquele lugar um monte de vezes. É caneludo, caneludo. O Kreber jogando no São Paulo, ele é enviar rei hoje, porque mesmo com 50 anos que o Kreber tem, joga mais bola que esse cara lá. Ó, eu joguei outro dia aqui numa festa, que é o Marcos Assunção. Eu joguei aqui em Americana. Ô, Marcos Assunção, hoje, ele tá no São Paulo e cata a camisa 10, joga sozinho. Vou ir lá de você. Marcos Assunção.